Manhã de quinta-feira, cidade de Giraldo Ponciano, a Gréste de Alagoas. Estamos aqui na rua João Paulo II, no bairro de Torrões, onde um triplo homicídio foi registrado, segundo testemunhas, entre a meia-noite e a meia-noite e trinta. Três vítimas fatais. Edivaldo Claudino dos Santos, de 24 anos. Edivânia Nunes, Lino, de 31 anos de idade. E Cauê Nunes dos Santos, uma criança, de apenas dois anos de idade. A pergunta que não quer calar. O que aconteceu nesta residência? José, vem comigo. O que aconteceu nesta residência, na madrugada desta quinta-feira? Onde este triplo homicídio foi registrado. Em conversa com vizinhos e com populares que circulam aqui pelo local, de onde aconteceu o triplo homicídio, a nossa equipe de reportagem buscou algumas informações. Primeiro de que o casal, frequentemente, faziam festas todo final de semana, com um som bastante alto e muito abusivo. Esse foi um dos relatos. populares também relataram que o casal tinha frequentes desentendimentos com a vizinhança. Mas aí fica a pergunta. O que aconteceu na noite de quarta para esta quinta-feira? Quando homens invadiram a residência pela Portas dos Fundos. A nossa equipe de reportagem teve acesso aos fundos da residência onde aconteceu o triplo homicídio. E é muito fácil perceber que os assassinos não tiveram muito trabalho para ter acesso a este local. Aqui o quintal não tem muros, que dá para uma outra rua aqui na parte de cima. E que também não existe residência. Ou seja, muito fácil. Tem até uma estrada que dá acesso aos fundos da residência. E a gente percebe aqui a porta da cozinha, onde ela foi arrombada com muita facilidade. Uma porta frágil, apenas com ferrolhos. E que com apenas uma pancada é possível que esta porta tenha sido arrombada. E eles tiveram acesso à residência e assim consumaram o triplo homicídio. Bom, voltando às informações, aqui no local do homicídio, Neste instante, uma viatura da Polícia Militar do 3º Batalhão guarda o local. Aguardando, então, a presença do IC e também do IML da cidade de Arapiraca. Para realmente, de fato, durante o processo de coleta de provas e o trabalho do IC, que se levante como tudo aconteceu dentro desta residência. Logicamente que o alvo deste triplo homicídio era o casal. Mas como a criança foi atingida? Essa é uma interrogação que só será explicada após a realização da perícia no local. Possivelmente, pode ter acontecido que a mãe, com o intuito de proteger o seu filho de apenas 2 anos de idade, algum projétil, alguma bala tenha transfixado o seu corpo e atingido a criança. Não. Mas uma outra coisa que nos chamou a atenção é que, relatos de terceiros de pessoas aqui que não quiseram se identificar, que no dia de ontem o casal teria se envolvido em uma pequena confusão, em uma briga, em um espetinho que fica na rua de cima, aqui nas imediações também do bairro Torrões. Teria sido este desentendimento com essas pessoas que teria provocado este triplo homicídio aqui na cidade de Giraldo Ponciano? A polícia civil, certamente, quando iniciar as investigações, irá ouvir testemunhas, possivelmente, deste local, deste desentendimento. Ouvirá testemunhas vizinhos que ouviram quando a porta foi quebrada, foi arrombada para que os assassinos tivessem ingresso à residência. E ouvir os próprios familiares que moram aqui na vizinhança. Relatos dão conta de que o casal tinha constante desentendimentos com os vizinhos e que, possivelmente, também teriam envolvimento com o tráfico de drogas, tanto na cidade de Lagoa da Canoa, como também na cidade de Giraldo Ponciano. Mas tudo isso são suspeitas, são hipóteses, que foram levantadas aqui no local do triplo homicídio, aguardando a equipe do IC para fazer todos os procedimentos neste triplo homicídio que foi registrado aqui na rua João Paulo II, no bairro de Torrões, na cidade de Giraldo Ponciano. Nick Maroni, volto com você nos histórios.